Eita que gostoso, não é amor? Muito bom, não tá duro? Você já fez a minha comida? Foi, Zévinha fez com todo carinho a comida de Bubu Feijão? Feijão, macarrão Aoi, abóbora Foi meu amor, abóbora E Juju O que? Juju Chuchu, é, chuchu Quiabo Quiabo Carninha Carninha Senhora Senhora Beterraba Beterraba Isso Senhora Bota a senhora Botei Botei a abóbora Bota a abóbora Botei Cim E aí